E aí pessoal, aqui é Paloma, estou jogando nas ranqueadas, enfrentando o Kill. Confira o vídeo até o final, deixa o seu like, se inscreva e bora pro vídeo. E aí, vamos ver se esse jogo vai ser easy mesmo. Conseguiu, gosta de zoniar. Tá muito esperta com ele. Ai, morre aí logo. Vem, me agarrou do urso. Fica aí. Ai, der erro. Toma a porrada de novo. Já soltou o BT dele, lascou. Ah, morre aí, esqueceu, foi. Toma, deixa eu fugir. Ah, mas quanta magia. Solta a bola do fogo, do gelo. Nossa. Difícil chegar perto assim. Eita. Rápido. Vem, vem, vem. Nem pra ele soltar a defesa. Toma aí. Vai todo poder. Olha. Ascou. Não, ainda quer fazer mais. Ó. Essa cuequinha branca tá dando trabalho. Não, assim, gente. Eu confesso, assim, que eu não tenho muita experiência de jogar com esse personagem. Mas se ele vai ver, ele vai ver. Tá fácil chegar perto. Tô tendo uma certa dificuldade, mas... Devagar, a gente chega lá. Eita, prelo. Quero. Nossa. Não, ainda quer fazer mais coisa. Já era a minha vida. Ganha aí. Fazer o quê? Ah, jogou bem. Vai. Eu confesso também. Pegando meus pontos. O quê? Subiu de liga. Eita. Aqui no Game Dove, o pessoal até sobe de liga. Tem oportunidade e tudo. Ó. Ficou metido, né? Ah! Tá lá. Agora tá todo aí. Joga essa magia. Eu vou morrer desse jeito. Não é possível. Falar sério. Calma aí. Isso parece alguma coisa. Ele sai do meu pilão. O cara tá jogando bem aqui. Não é uma surra lá, cara. Aí fica fácil. Bater, meu. Senão o cara vai ganhar do perfect aqui. Ah, cagar pra lá. Vai. Esqueceu. Vou comer o meu VT aqui, ó. Dá tudo. Setup. Fala. Fudeu de vem. Lascou. Gente, pra eu ganhar aqui, tá difícil. Jogando esse monte de bola. É fogo. Gelo. Nossa. É bola do gelo? Do fogo? Ganha aí. Fazer o quê? Jogou bem. Vai. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Compartilhem com os amigos. E com as amigas. Deixem seu like. Então, até mais. Tchau.